Bom ou não? Meu nome é Leão Miranda e esse é o Mundo Geográfico. Atmosfera, fitosfera, hidrosfera, biosfera. Aquecimento global. Ah, esse eu sei que eu vou sobreviver. Buraco da camada de ozônio. Buraco não. Chuva ácida. Tem braço pra cá e... Inversão térmica. Ilhas de calor. Você vai ligar o ar-condicionado pro Mundo Geográfico.